E a primeira entrevista de hoje é com o governador Jackson Barreto. A primeira entrevista da semana, a primeira entrevista do programa que se inicia hoje. Governador, seja bem-vindo. Obrigado, André. Eu que lhe agradeço por estar aqui ao vivo para falar com o Sergipanos. A TV Atalaya que tem hoje o maior alcance das televisões abertas de Sergipe, graças a Deus, um trabalho feito com muita qualidade pelo empresário Walter Franco. Isso é bom para a democracia. Aliás, essa semana, quando eu completava 30 anos da eleição de Tancredo, eu me lembrava muito da TV Atalaya. Porque naquele momento, na campanha pelas diretas e na campanha de Tancredo, a TV Atalaya teve um papel muito importante e fundamental. Fortaleceu a democracia porque você teve outros canais de comunicação com a sociedade e a TV Atalaya teve uma marca formidável naquele momento. histórico. Foi uma posição histórica da TV Atalaya. Quando eu vi a eleição de Tancredo, eu estava no Congresso, votei em Tancredo e ele me lembrando, a TV Atalaya participou daquele momento também. Foi um momento importantíssimo para o Brasil. Muito. Foi o pontapé, né? Foi o pontapé para a redemocratização. Com certeza. Mas, olha, governador, o senhor passou esse tempo todo vivendo as aguras da política brasileira. Estamos passando ainda. E agora a coisa chegou, caiu no seu colo. O governo, o sergipano, lhe deu, com ampla maioria, porque o senhor foi muito bem votado, lhe deu a condição de governar Sergipe e fazer a diferença. O senhor acha que vai conseguir esse intento, governador? As coisas estão meio difíceis. Eu digo, eu vou lutar, vou trabalhar. Eu sou um cidadão otimista, né? Quem conhece a minha história sabe que a minha história foi uma história de muita luta. Nada foi fácil para chegar até onde nós chegamos. Aliás, porque as coisas do povo sempre são mais difíceis e nós chegamos lá. O que eu tenho que fazer é trabalhar, ser otimista, ter muita fé em Deus e dizer ao nosso povo que a gente está trabalhando para manter aqueles compromissos. Dificuldade teremos. E sabemos o tamanho. Tem dias que a gente está angustiado. Nervoso. É, mas não perde a fé em Deus, tem muita confiança no povo e a gente vai atravessando. Atravessando, o dinheiro não vai dar para pagar a Folha esse mês e aí de repente vamos pagando a Folha, vamos resolvendo e faz a reforma administrativa e se discute. E agora vamos discutir obras e agora vamos ser bastante otimistas. É um novo ano. Com certeza. Os estados estão passando por dificuldades, né? A gente sabe disso. Todos, todos. Sem exceção. Todos. Está todo mundo aí que acorda no pescoço. Cortando secretaria, cortando cargos comissionados, fazendo reforma administrativa, porque a situação está muito difícil. Por exemplo, governador, uma coisa que tem chamado a atenção e eu digo sempre no Correio de Sergipe, onde escrevo ou em programas de rádio, enfim, onde eu participo como jornalista e faço a minha atividade, atividade que eu amo, eu costumo dizer o seguinte, não é fácil realmente. É muito fácil criticar, mas fazer é complicado. O senhor está aí com um problema sério. Depois da eleição o senhor teve que passar o pagamento para o outro mês dos salários, da Folha. Agora, recentemente, teve que realmente... O senhor acha que sai dessa... Em outubro, em outubro nós atrasamos, atrasamos três dias. Certo. Agora, em dezembro, nós tivemos que, no universo de 66 mil servidores, entre os ativos e aposentados, tivemos que atrasar o salário de 8 mil servidores. Nós parcelamos. Pagamos uma parte, pagamos a outra. Vai ser assim a partir de agora ou não? Não, esse mês eu acredito, estou bastante otimista que nós vamos pagar dentro do mês. E a gente trabalha com esse objetivo. A população pode ficar certa, os servidores podem ter consciência de que a gente trabalha para o melhor. Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente pensa, não é porque a gente deixou de trabalhar, deixou de fazer ou deixou de querer. É porque não conseguiu. Mas eu acredito que esse mês, eu tenho muita esperança de vamos pagar dentro do mês. E o mais importante, hoje pela manhã, passei a manhã discutindo com o secretário Valmor, com o Carlos Melo da Dezo, com o Bira, que é o superintendente agora da Secretaria de Infraestrutura, o Engenheiro, inauguração de obras, várias inaugurações e andamento de obras. Porque não adianta ficar só chorando, não. E tem uma pergunta sempre... Não adianta só chorar. Tem que trabalhar. No WhatsApp, a pergunta sempre recorrente é, e aí, o dinheiro do Proinvest está sendo utilizado para complementar e finalizar as obras? Olha, meu amigo, nós vamos inaugurar agora a obra da Orla do São Braz. Certo. A Orlinha do São Braz fica agora, pronta, né? Que nós ocorra agora no dia 8 de fevereiro, nós vamos inaugurar essa obra. É Proinvest isso aí? Proinvest. Nós estamos fazendo a obra do Hospital do Câncer, toda aquela área de aterro, que eu não consigo entender bem, porque poderia talvez ser uma área que não precisasse de tanto aterro, mas estamos fazendo a obra, o Centro para Pessoas com Deficiência, estamos fazendo algumas rodovias, várias obras de todo o interior do Estado, escolas profissionalizantes com recursos do Proinvest, estamos trabalhando. Quer dizer, o dinheiro do Proinvest, para que a coisa fique bem clara, ele está sendo utilizado normalmente, porque a oposição costuma bater pesado, né, Jair? Você disse que cadê o dinheiro do Proinvest e tal, né? Mas é isso mesmo. Faz parte do... Eu acho que o papel da oposição é esse mesmo e nós temos que trabalhar. Trabalhar e fazendo obra, porque no Estado de Sergipe nunca se fez tantas obras como fizemos o ano passado, o ano retrasado e estaríamos fazendo agora. Batidão, por exemplo. Que beleza. No dia 4 de fevereiro... Pessoal está dizendo que a Arena G Barbosa, que está amarelinho, né? Arena G Barbosa, será que é isso? Olha, o G Barbosa não é patrocinador, não, mas... Está muito bonito. Está muito bonito mesmo, é verdade. Então vamos inaugurar no dia 4 de fevereiro. Era uma cobrança muito grande. O Valmor nos garantiu. Estamos concluindo toda a parte de acabamento. Vai ficar realmente muito bonito. Nós queremos inaugurar às 17 horas, porque à noite já teremos aí vitória e confiança, pelo Nordestão. E aí as torcidas já vão estar por lá e nós estaremos antecipando. 5 horas da tarde vamos inaugurar com a grande presença da imprensa e da população. E à noite vamos ter esse grande jogo. E vamos inaugurar também. Tem 600 casas para entregarmos agora em fevereiro. Acertamos no final de fevereiro. Na sede do município de Nossa Senhora do Socorro, temos cerca de 40 obras para entregar à população. Em fevereiro. Em fevereiro é um mês. Em fevereiro e março. Depois do carnaval vamos fazer aí uma agenda de inaugurações. E não é só inaugurações de obras. Por exemplo, o grupo do Ceará, o Dias Branco, vem, já assinamos o protocolo de intenções, já assinou o contrato com o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste financiando quase 700 milhões para a construção da nova fábrica de cimento. Vai ser em Santa Mara, não é isso? Em Santa Mara das Brotas. Você vê, nós trabalhamos, lutamos muito. Eles queriam uma localização. Eu disse, é evidente que eles têm que trabalhar onde tem matéria-prima. Eu disse, procura essa região aqui, próximo a nós. Santa Mara tem subsolo para isso? Tem subsolo para isso. E eles compraram vários terrenos lá, várias áreas. E eu já providenciei a parte que cabe ao Estado. O Estado deu um apoio muito grande, a CODISI, a Secretaria de Desenvolvimento Econômica, que a gente agradece muito ao doutor Salminho. Essa fábrica para a construção da obra, nós vamos empregar 2 mil pessoas. Agora, pronta a fábrica, nós teremos 500 empregos diretos. Você vê, gerando emprego, inaugurando casas, o lazer, entregando batistão, a orla de São Braz, Nossa Senhora do Socorro. Até o final de fevereiro, aquela estrada do Calumbi, onde temos aqueles restaurantes todos de camarão em Nossa Senhora do Socorro. Estaremos também entregando à população. Estamos construindo com o recurso do Proinveste a escola, ministro Armando Hollenberg, que é o nome do pai do atual governador de Brasília, lá no Conjunto Jardim. Estamos também fazendo a obra da escola profissionalizante, Lá em Nossa Senhora das Dois, temos diversas obras para entregar. As estradas, eu conversei hoje com o Vassoncelos, o Antônio Vassoncelos, as estradas já estão retomando o ritmo normal. Já estão retomando. A estrada de Pirambu, que as pessoas me cobram, nós estamos aguardando, André. Lamentavelmente, temos que obedecer ao IFAM. O IFAM descobriu que ali tinha historicamente cavernas e que só pode iniciar a obra depois que terminar o laudo, para que eles pudessem dar licença. E vamos retomar agora a obra da rodovia de Itabaiana, Itapuranga, da ajuda. Da mesma forma... Agora em fevereiro. Agora. Da mesma forma como nos acertamos com a torre, já para retomar na semana que vem, espero que a minha palavra esteja mantida, a obra da Orlinha, aqui do bairro industrial. Por exemplo, aquela entrada de Aracaju, que vem de Itabaiana, com a Santa Glade, tem alguma notícia para ser dada? Graças a Deus. Sentamos com o secretário da Fazenda, definimos, porque ela não é do Proinvest, ela era do Sergipe Infraestrutura, já definimos com o Ludo Vice, da ECA, e estamos reiniciando a obra daquela avenida no decorrer desta semana para a próxima semana. Sem dúvida, o avenida é importante, né? É muito importante, porque é uma nova entrada para a Aracaju, é a 235. E você vê que o seu governador sabe perfeitamente como é que estão as obras, como é que vai ser reiniciada, qual o volume, os recursos. Está acompanhando de perto, né? Chamo! Chamo! Olha, vocês precisam ver o governador irritado. E eu vou falar daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos conversar aqui com o Jackson Barreto, exatamente sobre o secretariado e sobre a Assembleia Legislativa. Afinal de contas, o governador já apresentou chapa, e é o governador quem apresenta chapa. Por que você quer falar daqui a pouco? Assembleia Legislativa. Eu vou falar já já aqui com o nosso governador, aqui no programa. Não sai daí e participe. Mas você quer ter meu bom humor? Não, eu quero lhe dar muito bom humor. Eu estou de bom humor, de bem com a vida. Daqui a pouco, daqui a pouco, aqui no A8, na TV. Está certo? Vamos, participe da nossa enquete. Eu quero saber o que você está achando aí da liberação do canabidiol. Você acha que vai ser um incentivo para a liberação da maconha? Participe, baixe o aplicativo Atalaia Mais no Google Play. Pode mandar também sua mensagem de texto no WhatsApp, no 8106619. Eu volto já com o nosso governador, Jackson Barreto, falando sobre os temas cáusticos, hein? O governador talvez mude de humor daqui a pouquinho. Eu volto já.